Salve, salve! Tudo bem com você? Me chamo Gilberto Leite, sou enfermeiro e vou te ajudar a ser aprovado no concurso público que você deseja. E eu sei que isso é possível porque eu mesmo passei e fui chamado em todos os processos que participei até hoje. Inclusive, eu ainda sou um funcionário público municipal e atualmente integro o time do SAMU, dentre outras funções, como auditor de qualidade, instrutor da CLS, pause e APH. E claro, seria o seu mentor para ajudar nesse processo. Como funciona o programa preparatório para concurso de enfermagem? Nem só de conhecimentos técnicos a gente vive. Embora a maioria das questões sejam específicas, em geral as pessoas até vão bem nessas áreas. Mas a parte de conhecimentos gerais mesmo é que costuma ser o grande divisor de águas. Então, o conteúdo do curso é dividido da mesma forma que as provas que a gente faz. Primeiro uma base de português e matemática, depois os conhecimentos específicos sobre legislação, cálculo de medicamentos, atendimento pré-hospitalar e todas as principais emergências clínicas que você tem que saber. Tudo recheado de exercícios durante as aulas e também no pós-teste. Além de um grupo de WhatsApp onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre esses temas em tempo real com os professores. Independente do caminho a ser percorrido, o primeiro passo é 50% dele. E você não precisa estar sozinho nessa jornada. Conte com a gente! Conte com a gente!